Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um dia do Descomplicando o ISD. Hoje vamos falar sobre indicadores sociais. Vamos olhar aqui sobre os indicadores internos para os seus colaboradores, como todas as políticas de voluntariado, de diversidade. Tudo isso tem que estar em consonância. E também os fatores sociais externos, quando olhamos para as comunidades onde estamos inseridos. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Então vamos lá. Quando a gente fala da parte social, nós devemos olhar para dentro da empresa. Então hoje, o que os acionistas, o que os bancos, o que as partes interessadas, o que o seu consumidor quer ver, é uma empresa que tenha aspectos justos de trabalho. E quando a gente fala do social, a gente tem que olhar primeiro para dentro. Vamos olhar para dentro da sua empresa. Então, nós precisamos garantir que a sua empresa tenha um plano de ação, uma política para com a diversidade. Quando a gente fala diversidade, a gente está incluindo diversidade racial, de gênero e de todos os outros aspectos. A empresa também deve garantir a questão de saúde e bem-estar. Hoje, a gente fala sobre muitas questões voltadas à saúde, muitas questões voltadas aos aspectos de trabalho. Então, essa garantia, ela precisa estar sendo feita, não só através de políticas, mas através dos gestores. Então, como os gestores conduzem essas questões de desenvolvimento de talento, como tudo isso é transpassado do papel para a prática. Depois, nós precisamos também analisar aí, olhando um pouquinho já para fora, os aspectos sociais para os fornecedores. Como vocês sabem, quando a gente está falando de ESG, a gente olha para dentro da empresa, mas de repente, a gente tem que olhar também para toda a nossa cadeia. Cadeia de valor, mas aqui que inclui clientes e fornecedores. Mas aqui, a gente começa olhando para a cadeia de fornecedores. Então, quais são os aspectos para a garantia de aspectos morais em relações para com os fornecedores. E também, internamente, voltando para a parte dos colaboradores, todas as questões de direitos humanos. Então, aqui, eu sempre dou a dica, a sua empresa, entrando nessa jornada, se torne signatário do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas e comprometa a sua alta gestão com os 10 princípios dos direitos humanos. Esse é o começo dessa jornada e ele precisa ser cumprido, ele precisa ser garantido, para que depois, de fato, todo o desenvolvimento sustentável aconteça. Bom, depois, a gente tem que olhar para a parte de fora. Então, vamos olhar agora para a parte dos critérios sociais das comunidades. Então, hoje, o que a minha empresa tem de política de responsabilidade social corporativa? Quais são os projetos que a minha empresa faz, usa a filantropia? E quais são os critérios? Então, quais são os pilares que eu uso? Exemplo, quais são os pilares ali que eu defini, os objetivos que eu priorizei nos ODS? Por que eu não traduzo esses mesmos objetivos para eu trabalhar a minha filantropia na comunidade, ao entorno, aonde eu estou inserido? Então, essa é uma dica preciosa que isso daí, depois, para você coletar os indicadores desses projetos, fica muito fácil, porque tem uma intersecção direta com o seu negócio, com o seu planejamento estratégico do desenvolvimento sustentável. Depois disso, a gente tem que olhar também, por exemplo, aspectos de leis de incentivo. Então, hoje eu utilizo dentro da minha empresa leis de incentivo, ou eu posso utilizar deduções de imposto para desenvolvimento da minha comunidade? Quais são essas leis? Essas leis estão seguindo esses pilares também de dedução, estão seguindo os objetivos de desenvolvimento sustentável da minha empresa? Então, por exemplo, se eu priorizei o ODS 5, igualdade, se eu priorizei o ODS 4, educação e qualidade, se eu priorizei o ODS 2, fome zero, os projetos que estão sendo patrocinados, ou usando a minha filantropia, estão de acordo? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque aí os seus indicadores chegam com muito mais facilidade e você consegue reportar com outro nível de atuação. E, como eu tinha falado anteriormente, da cadeia de fornecedores. Então, qual é o plano da minha cadeia de fornecedor? A minha cadeia de fornecedores conhece os meus objetivos priorizados? A minha cadeia entrega também projetos sociais nas comunidades onde a cadeia está inserido? Como que eu posso me unir? Como que eu posso fazer uma parceria com a minha cadeia para que ela continue fornecendo para mim o que eu preciso? Mas eu também garanto que ela está seguindo toda a questão de compliance, toda a questão de governança, toda a questão de meio ambiente. Eu preciso ter certeza que a minha cadeia de fornecedor, ela está cumprindo exatamente os requisitos que eu defini para o meu negócio. Porque, senão, os riscos, eles acabam entrando nesse aspecto de cadeia de fornecedor. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês na parte social. A gente vai fazer mais dois outros vídeos trazendo um pouco mais de responsabilidade social corporativa e de cadeia de fornecedor. Então, vamos juntos para essa jornada do Descomplicando o ISD. Descomplicando o ISD 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 Descomplicando o ISD